Sempre foi comum existirem especialistas em vinhos. Eles foram importantes para indicar boas safras nos palácios, nas reuniões qualificadas entre chefes de Estado, nos restaurantes de luxo e com a popularização da bebida, convenientes para o homem comum. A surpresa nas últimas décadas foi o aparecimento, com todo o glamour, dos sommeliers de cerveja. A exemplo dos expertos em vinho, eles indicam quais marcas combinam com carne, peixes, saladas e fornecem dicas preciosas para escolher o malte que melhor se adapta ao paladar. O que me surpreende no momento é o surgimento de autoridades em vacinas. Muitos, sem estudo ou conhecimento de ciências médicas, se arvoram do que se pode batizar de sommeliers de imunização. Ouro no olho. Esses peritos improvisados são capazes de apontar defeitos, indicar opções com maior efetividade e até contraindicar soluções apresentadas. Ao contrário dos sommeliers de vinho e cerveja, atuam na base do chutômetro e são totalmente dispensáveis.